Bom, mas antes eu queria, para fechar aqui a nossa pauta nacional, destacar rapidamente dois temas. Primeiro, que as centrais sindicais, a direção das centrais sindicais, anunciaram que vão realizar no dia 11 e 12 de abril o Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, o CONCLAT 2022. A gente com certeza vai falar desse tema nos próximos programas, mas eu só queria destacar que a iniciativa aqui parece uma coisa boa, já que o objetivo seria discutir uma plataforma para ser apresentada em relação às eleições, mas primeiro que já tem um acordo entre as direções das centrais que a plataforma é para apresentar para todo mundo, como se a classe trabalhadora e as suas organizações pudessem, por exemplo, discutir aí com um Dória, com um Sérgio Moro e com outros candidatos direitistas, as suas reivindicações. Mas se isso não fosse possível, única e exclusivamente, vamos ter claro, com um único candidato da esquerda que tem chance de derrotar Bolsonaro e todos os outros, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Para ser democrática, o encontro da classe trabalhadora, eu precisaria colocar inclusive em discussão isso daí, qual deve ser o candidato que os trabalhadores têm que apoiar. E o programa não pode ser um programa para apresentar para o candidato, porque candidato é candidato, partido é partido, e organização dos trabalhadores é organização dos trabalhadores. Eles têm que votar o seu próprio programa e encaminhar a luta pelas suas reivindicações. Você não discute a sua pauta, as suas reivindicações, e deposita no altar dos outros, coloca lá esperando, como se houvesse algum candidato, seja ele qual for, que pudesse resolver o problema dos trabalhadores. É necessária a mobilização da classe trabalhadora. Então, obviamente, que isso aí vai dar lugar. E, além disso, é preciso realizar um encontro amplo, não um encontro de dirigentes sindicais, um encontro de cartas marcadas. É preciso, por exemplo, que a CUT, que é a principal organização dos trabalhadores, convoque uma plenária de base para mobilizar os trabalhadores, para criar milhares de comitês, para que haja a possibilidade de uma mobilização contra a direita.